Como piloto, sou responsável por e sou a autoridade em voo no teatro de operações no que diz respeito à operação da aeronave. É também minha responsabilidade assegurar que a operação da aeronave é realizada em total segurança, supervisionar e coordenar os tripulantes em todos os aspectos relacionados com a operação e segurança da aeronave. O voo em si começa muito antes com a realização de uma série de tarefas como introduzir o plano de voo, fazer a inspeção antes de voo e verificação de meteorologia, entre outras. Sou também responsável pela execução eficiente e segura de todos os objetivos da missão.